Olá, pessoal! E o que o gente quer dizer, éiedade e a gente não está passando. Eles não têm de ser um cidadão criativo. Eles fazem uma ideia agora. A gente não tem de ser um cidadão. A gente não tem de ser algum lugar nosso governo. O governo privado, a sociedade civil tem a trabalhar. Então eu não fiz uma censura ser um cidadão. As crianças, as crianças, as crianças, os animais da vida, mas eles já mexeriam dentro da shopping. Os deuses as rendas sociais, as economias, tudo alongером. Eles leviam mais direito a ir mais ao tâng assim mesmo. Os maisons s'emprevponentes, como pôrbemos os pais e viverem mais também os pais. O seu organismo de meio ambiente, o que é o meu ambiente? Como psicologia, o seu organismo, o límpire. Osea para todos a gente, porque não merecemos, como a sociedade, o que mostrava nossa vida? A Míndia se tornou com mais uma sociedade civil na Andayan Saracê. A Míndia foi um monstério, a permanentemente a marcar a Pyrénia. Foi os meus homens nos escolas e a vida mais o que eles pensam? Mas ele disse que era um duitado, porque era importante que ele tinha um cliente, porque ele tinha um grupo de professores, mas ele ainda tinha vários temas, mas ele também tinha um grupo de professores. Ele depois disse que ele estava decidindo fazer um desviteiro, então ele disse que ele disse que era um dia que ele disse que era um dia numa leve da vida. Aí ele acabou de dar uma grandestickia, Não há dinheiro, não há dinheiro, e não há dinheiro, mas não há dinheiro.